Olá pessoal, recentemente eu fiz um vídeo falando da conexão de mais de um sensor de presença no mesmo circuito de lâmpadas e eu usei esse esquema que está aqui, eu usei dois sensores da Intelbras, o SPI-180E+, que é esse sensor que tem o botão e eu mostrei nesse vídeo, se você não viu, estou deixando o card dele aí para você ver eu mostrei que qualquer um dos dois, ao ser acionado, por exemplo, vou deixar esse aqui no automático foi acionado, ele vai acender a lâmpada, vamos tirar aqui o sensor, inibir o sensor aqui para que ele não perceba o movimento em 10 segundos ele vai apagar, ou seja, qualquer um dos dois vai acender a lâmpada o cuidado que a gente tem que ter, expliquei no outro vídeo, é usar a mesma fase, se você tiver uma instalação bifásica ou trifásica o cuidado de utilizar a mesma fase para ligar todos os sensores senão você vai ter problema, você pode chegar a ter um curto 220 aí, se você tiver uma conexão 127 numa conexão 220, nem se fala também, a mesma fase tem que ser utilizada para alimentar os sensores na parte de fase e a outra vai direto para a lâmpada e alimenta os sensores aqui no conector de neutro dessa forma você evita curtos, você vai mandar sempre a mesma fase para o circuito de iluminação essa é a ideia, esse é o segredo que a gente precisa ter aqui com esse tipo de sensor bom, nesse vídeo aqui eu vou responder uma outra pergunta, eu posso ligar um terceiro sensor aqui? posso, eu posso pegar esse sensor aqui, por exemplo, que é o 360A, também da Intelbras, o SPI 360A que é um sensor simples aqui, 360 graus, eu posso ligar junto com esses dois aí qualquer um dos três que detectar, eu vou ter aí o circuito acendendo bom, antes da gente entrar em detalhes nessa conexão, estou deixando o link aí na descrição do vídeo dar uma olhadinha para a compra do SPI 180E Plus, que é esse que tem o botão e também do nosso amiguinho aqui, o SPI 360A esse aqui inclusive eu tenho um vídeo também sobre ele, tenho um vídeo também sobre esse explicando como ele funciona direitinho, não só o vídeo mostrando a interligação dos dois mas um onde eu mostro como funciona o jumpers, como é que se regula, esse aqui também tem jumpers internos estou deixando o card de todos esses vídeos aí, para você dar uma olhadinha bom, como é que eu faria então para ligar um terceiro sensor aqui? é a mesma coisa que eu fiz anteriormente primeiro eu vou desconectar a energia, está desconectada esse aqui ele tem uma codificação de cores diferente, né? então o vermelho dele é o retorno que vai para a lâmpada onde é que está o retorno que vai para a lâmpada? é esse aqui, né? que sai dos dois, é o branco que sai dos dois e vai para a lâmpada, nesse 360A ele utiliza o fio vermelho como retorno bacana, aí ele tem um fase o fase qual é? é o preto o fase, eu vou ligar na mesma fase onde estão ligados os outros dois que ela vem da rede, tem que ser a mesma fase a gente já falou isso no outro vídeo é muito importante para a gente não ter um curto de 220V, se você tiver uma instalação eu repito, uma instalação bifásica ou trifásica de 127V, você tem que ter certeza que você está usando a mesma fase para você colocar esses sensores afastados você pode ter um circuito com uma fase aqui outro circuito com outra fase aqui e causar confusão então tem a certeza disso e o branquinho, né? o branquinho é o neutro vamos ligar o neutro aqui está com dúvida? como é que eu ligo? como é que eu regulo? olha os vídeos que eu deixei no card bacana, né? quando eu acender, esses dois estão desligados, né? mas quando eu acender como o 360 está ligado, já vai acender aqui o 360, deixa eu deixar todos ligados eu vou cobrir esses dois para a gente não ter interferência dele deixei os dois no automático posição do meio do sensor agora vamos aguardar 10 segundos porque quem está detectando o último que detectou, né? vai estar com os 10 segundos armados aí todos estão regulados para 10 segundos vamos aguardar esses 10 segundos e aí ele vai desligar um deles já desligou ouviu ele? vamos virar esse 360 para lá assim ele não nos detecta agora vamos aguardar aqui os 10 segundos, né? os três estão armados aí pronto os três desarmaram qualquer um deles qualquer um deles que detectar movimento agora os três estão armados qualquer um deles vai acender o circuito vamos ver, ó o 360 está lá atrás ó aí capturou a movimentação da mão lá então em 10 segundos apaga porque ele está regulado para 10 segundos também os três eu regulei para 10 segundos para facilitar o vídeo aqui, né? então está aí olha lá bacana, apagou agora eu vou descobrir esse aqui, ó acendeu porque ele detectou o movimento vou desligar ele desliguei vamos no segundo tá aí detectou o movimento vou desligar tá aí esses dois agora estão inibidos ah, quero ligar direto a lâmpada põe aqui qualquer um deles que estiver ligado direto vai manter a lâmpada acesa, né? esses que tem botão então vou desligar e agora esses dois estão desligados mas o de trás não não tem como desligar esse então é só eu detectar ali o movimento no 360 que eu vou acender a lâmpada então qualquer um dos três aqui que detectar o movimento vai acender o circuito não tem problema a saída dos três está ligada juntas? não tem porque, de novo eu repito o que está chegando aqui o que está chegando aqui nesse conector? está chegando quando os relés fecham a mesma fase que está alimentando os três então o potencial entre eles entre esses fios aqui é zero então tanto faz se eu ligar por esse ou se eu ligar por qualquer outro não vai ter nenhuma circulação de corrente que vem desse conector para os outros pelo fato de ele estar ligado isso não vai acontecer porque é potencial zero ok? a mesma fase se você liga você pode testar no multímetro se você pegar dois fios da mesma fase e ligar eu vou ter zero ali porque é a mesma coisa agora entre essa fase e o neutro eu tenho 127 uma ligação 127 e entre as duas fases em uma ligação 127 bifase com a trifase que eu tenho 220 e aí é o risco que a gente corre de ligar fases diferentes bem, isso então que eu queria mostrar nesse vídeo a ligação de três sensores aqui no caso inclusive sensores de tipos diferentes em um mesmo circuito e os três funcionando perfeitamente poderia ligar um quarto ou um quinto sensor? posso posso ligar quantos eu precisar ligar para cobrir toda uma certa área desde que eu tome esse cuidado de utilizar a mesma fase em todos bom, não esquece então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desses sensores caso algum deles interesse para você não esqueça também de deixar seu like nesse vídeo deixe seus comentários as suas dúvidas e muito importante se você não for inscrito em nosso canal inscreva-se é o apoio que nós precisamos de você para continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo